Fala meus amigos, boa tarde, boa semana, estamos chegando, vamos fazer, agora toda segunda-feira a gente faz tudo pós-jogo, no dia seguinte ao pós-jogo, a gente vê e analisa como é que foi a entrevista do técnico do São Paulo nos pós-jogos, então o jogo foi sábado, vamos fazer entrevista hoje e postar aqui no Barolo Jogos, no canal, lembrando que a gente tem o Barolo Vítios, né, com dois vídeos diários, e o Barolo Jogos a gente faz as lives, esses reacts aqui, vamos ver então, vamos acompanhar como é que foi a entrevista coletiva do Carpini, depois da partida contra o Santo André, vou dividir a tela aqui, pra gente acompanhar junto, tá bom, vamos lá. Boa noite Carpini, queria que você passasse as primeiras impressões, não só sobre o jogo, mas o clima no Morumbi, torcida, mostrando muita presença, como que você viu todas essas primeiras vezes que você teve, tanto de passar a primeira preleção pro jogo, montar o esquema, a primeira vitória, enfim, você passasse essas primeiras impressões como técnico do São Paulo, por favor. Bom, boa noite a todos, momento único, né, na minha carreira, a gente tem sempre a oportunidade de viver momentos que acabam fazendo parte da nossa história, mas tem alguns que são muito especiais, né, e o dia de hoje pra mim foi muito especial, tá à frente de um gigante como São Paulo, e em alguns momentos a gente fica ainda parando pra entender tudo o que tá acontecendo, né, por mais que a gente tenha se preparado pra esses momentos, a gente sonha com isso, a gente sonha com grandes oportunidades na vida, fico muito feliz. Pela primeira vez ter toda essa atmosfera do Morumbi ao meu favor, eu acho que o torcedor São Paulino é um show à parte, né, no Morumbi, tem todo o espetáculo que envolve o jogo, os atletas, mas a torcida tem feito a diferença. Tem razão. E a gente, hoje teve uma, eu tive uma amostra disso, né, que é a continuidade desse elo que tá cada vez mais fortalecido de torcedor, clube, atletas, essa sinergia de campo pra equibancada, equibancada pro campo, no momento que nós tomamos o gol de empate, uma coisa me chamou muita atenção, a torcida naquele momento começou a cantar mais e cantar o hino, incentivar, então isso é fantástico. Em relação ao grupo, é aquilo que eu já falei em outras oportunidades pra vocês, é um grupo comprometido, um grupo de homens trabalhadores, acho que enaltecer a capacidade de cada um desses atletas é redundante da minha parte, a gente, da maneira que eles me receberam, da maneira que a gente tá devagarzinho propondo algumas ideias, pelo curto espaço de tempo aí, pra gente sutilmente propor algumas coisas que possam melhorar o nosso jogo, e eu não canso de repetir a herança boa que nós tivemos no trabalho anterior, então isso nos facilita muito, então as primeiras impressões, tudo isso que nos cativa e hoje realmente a gente, eu pelo menos particularmente, os atletas já tiveram a oportunidade de viver isso, alguns não, algumas estreias assim como a minha, entenderam o que é o São Paulo, o que é o Morumbi praticamente lotado, o que é a presença do torcedor, então a gente fica muito feliz com tudo isso, e também a oportunidade que foi me dada por parte da diretoria, pela organização que eu encontrei aqui, das pessoas que hoje gerem o clube de maneira muito bacana, muito profissional, então tudo isso reflete no resultado dentro de campo, não é o simples fato ali dos 90 minutos, tem todo um entorno muito bem pensado e muito bem organizado, diretoria, staff, atletas, nós do novo corpo técnico, e é toda essa atmosfera do Morumbi que o torcedor faz total diferença. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, lá no estádio, eu tava lá no sábado, não dá pra você reparar muito, mas depois eu vendo os melhores momentos, os lances, o VT do jogo, às vezes mostrava o banco de reservas, parecia que o Carpini tava, como é que eu vou explicar a sensação que eu tive, desfrutando do momento, sabe, meio sem acreditar assim, olhando pra arquibancada, olhando pro campo, ele deve ter pensado, pô, olha onde eu tô, né, olha onde eu cheguei, né, tão novo, e essa é a vantagem de você ter um técnico novo, o cara vai abraçar a sua oportunidade como se fosse a, né, como se fosse não, é a oportunidade mais importante da carreira dele, vamos lá, não vou falar muito não, senão vai ficar muito longo o vídeo, vamos lá. Carpini, boa noite, Giovanni Chacon, Jovem Pan, vou perguntar pra você, porque você, aproveitando esse gancho da herança do último trabalho, você na apresentação disse que não acredita em romper trabalhos, mudar tudo do zero, que você não acredita nisso, e realmente a gente viu algumas diferenças, eu acompanhei o teu trabalho ano passado, principalmente no Juventude, durante a Série B, e estilo de jogo de atrair o adversário pro campo defensivo, coisas que o São Paulo não fazia, que a gente já consegue ver que provavelmente foi uma instrução sua, uns lançamentos na hora dessa atração do adversário, pra você as suas ideias são muito claras na tua cabeça, mas pros jogadores, às vezes demandam uma adaptação, queria que você falasse o que você sente dessa adaptação dos jogadores, você acredita que eles estão assimilhando bem, se hoje foi um exemplo que tá dando tudo certo, que tá indo pro caminho certo, queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, exatamente, eu não acredito em romper barreiras, mesmo quando se tem uma troca de comando por falta de resultados, ou pelo insucesso da falta de resultados, ou pelo insucesso do trabalho, sempre tem coisas boas, nem tudo tá errado, nem tudo tá certo, nas conquistas, então, eu acho que essa continuidade de coisas positivas, potencializar essas situações, são coisas que eu acho que a gente tem que, quando chega, é um estímulo diferente, pro atleta é diferente a adaptação, um treinador joga mais baixo, um joga mais alto, um faz uma bola longa, outro faz uma construção, então tudo isso gera uma adaptação pro atleta, adaptação física, tática, técnica, individual e coletiva. Então, em cima de tudo isso, eu acho que a gente conseguiu propor algumas ideias, pelo tamanho da boa vontade desse grupo em fazer e da aceitação. Nós temos aí hoje, se eu não me engano, 10 ou 12 dias de trabalho, tirando as primeiras sessões de treino que foram só avaliações físicas, fisiológicas, enfim, é muito pouco, mas você vê que flui de maneira muito natural alguns comportamentos, ainda talvez na parte física, o que é normal, ainda um pouco preso, um pouco, né, alguns detalhes diferentes do nosso adversário, do Santo André, com talvez aí 60 dias de trabalho, mas isso se supera justamente pela aceitação, as ideias e pelo trabalho que vinha sendo construído aqui desde, não só do ano passado, todo o trabalho, acho que o Dorival pegou um pouquinho do Rogério, o Dorival colocou as ideias dele, a gente ajusta um pouquinho mais, a gente vai trazendo todas as coisas boas que o São Paulo vem construindo com grandes profissionais que passaram e que aqui estão, o São Paulo tem uma staff fantástica, então a gente vai também podendo deixar algumas ideias pra gente melhorar o nosso jogo e conquistar o que o São Paulo sempre busca em qualquer competição jogar pra vencer. Carpini, tudo bem? Ainda em cima dessa questão, hoje você aproveitou, começou, né, com os jogadores que já vinham atuando no ano passado, os reforços, por exemplo, eles ficaram no banco, depois ganharam a oportunidade, e até o desenho tático do São Paulo, muita coisa que tinha, não sei se foi coincidência ou não, mas você colocou o Luciano como meio atacante, colocou dois jogadores abertos, né, o Lucas já tinha jogado também aberto pelo lado esquerdo, o quanto que você aproveitou o que estava antes e falou, eu vou utilizar mais ou menos já o que o jogador está acostumado, e o quanto que você já colocou, foi coincidência, muita coisa que estava acontecendo com o Dorival, aconteceu com você, quanto do dedo do Carpini, entre aspas, já teve nesse time do São Paulo? Foi o que eu disse, em alguns comportamentos, a gente, eu e o Dorival, acredito que a gente pense muito parecido, né, então, foi possível aproveitar muita coisa, porque a gente acredita nas mesmas ideias, talvez em alguns momentos ainda vão ter algumas coisas que possam ser ajustadas de acordo com o resultado, com o adversário, com as competições que nós teremos, o nível de adversário, esse encaixe de um bloco mais alto de marcação, era tudo muito bem definido, o encaixe de área num bloco mais baixo também muito bem encaixado, então, são situações que não tem porquê a gente mexer, né, a bola parada defensiva, que sempre foi um ponto positivo do São Paulo, ano passado, sofreu poucos gols, talvez na ofensiva, na bola parada, a gente levando dois atletas e tentando variar um pouco, não tivemos tantas situações de bola parada, mas a gente trabalhou algumas variações em cima disso, é uma situação do jogo que eu acredito bastante, que a gente pode, de algumas maneiras, surpreender o adversário, mas eu acho que basicamente isso, o jogo de ter a bola, de gostar do jogo, acho que é muito também do que já tinha o São Paulo no passado, e o que eu procurei passar para eles, essa situação de uma construção, de trazer o adversário para o nosso campo, para a gente poder ter campo, e a partir do momento que a gente traz o adversário e ganha campo, aí é o momento também de a gente jogar um pouquinho sem bola nos espaços, tentar espaçar um pouco as linhas, para a gente usar a capacidade que nós temos do Lucas flutuar de fora para dentro, do Luciano que fez esse papel hoje brilhantemente entre as linhas, toda hora que a gente conseguiu trazer o adversário e achar esse passe para mudar a bola de lado, num passe organizado de pé em pé, a gente conseguiu progredir, então esse ataque ao espaço, um pouco mais de profundidade, um pouco mais de dobras pelos lados, até pela característica do Igor e do Elton, a gente espeta um pouco lá em cima, quando o Rafinha jogar uma situação um pouquinho diferente, então acho que tem algumas coisas que eles assimilaram bem, mas como eu disse, é um trabalho já vitorioso, então facilita tudo. Capene, boa noite. O que vai condicionar as próximas escalações é a busca talvez por um alinhamento de um time principal ou questão física de rodagem do elenco? E o que foi passado para você com relação ao Rames? Por que ele sai um pouco atrás, até de jogadores que estavam no final da temporada no departamento médico? Na verdade a gente prioriza os dois, a gente vai priorizar nas próximas rodadas o conjunto e também a parte física. Hoje nós estendemos um pouquinho as mexidas justamente porque era programado esse volume, eles precisavam andar um pouquinho mais para a gente atingir o nível da capacidade física, para a gente poder pensar na sequência da temporada. Em relação ao Rames, ele não está atrás, é uma questão de carga que já era muito bem definida, isso desde a minha chegada, talvez desde o trabalho já com o Dorival, ele, a Boleda, o próprio Rafinha, então está tudo dentro do previsto, o Rames não sai atrás não, está todo mundo na mesma atuada, todos vão ter as oportunidades, todos são muito importantes para o São Paulo, e que bom que o São Paulo se reforçou dessa maneira, e essa vai ser sempre uma dor de cabeça boa, e por outro lado, eu não vejo nem como uma dor de cabeça, eu vejo que a gente consegue manter o nível de qualidade, de competitividade, independente das possibilidades para cada jogo de escalação. É, então, só rapidinho aqui, muita gente tinha falado lá no Morumbi depois do jogo, ah, demorou para mexer, demorou para mexer, e agora está aí a explicação, estava planejada essa forçada um pouco mais dos jogadores, principalmente o Caleri, por exemplo, que vinha há muito tempo para você jogar, o Igor Vinícius, então está explicado porque ele teria demorado um pouco mais para mexer, até admitiu que demorou um pouco para mexer, vamos lá. Falou na sua apresentação também da questão da competitividade, a intensidade que você pede, e hoje a gente viu o São Paulo, quando perdi a bola, tentando recuperar de uma maneira muito rápida, então, se isso já é a característica também do seu trabalho, e com relação a esses jogadores que estão nesse controle de carga, se você pudesse falar um pouquinho mais para o torcedor também entender esse processo, e se tem algum tipo de previsão de quando eles já vão estar treinando normalmente com o grupo. Legal. É, esses comportamentos quando se perde a bola é uma coisa que a gente treina e cobra muito, e a tendência é que a medida que a parte física melhore, e isso também tende a melhorar. Eu acho que quando a gente tem esses comportamentos mais no campo do adversário, a gente corre menos riscos, e a chance da gente pegar uma saída mais desorganizada e terminar a jogada em gol, então são algumas situações que a gente tende a melhorar, isso é uma ideia de jogo sim, das minhas equipes, gosto desse comportamento quando se perde a bola, de maneira imediata. Então, em relação a esses volumes eu não posso te assegurar, uma coisa que eu falho aqui, que na próxima rodada tenha outra disposição, a gente pode ser cobrado por isso, mas é uma análise que a gente faz em conjunto, departamento físico, fisiológico, feedback do atleta. Eu acho que progredir de maneira gradativa, nós não podemos perder ninguém, é um ano cheio de grandes compromissos, então todos são importantes no processo, então a gente respeita algumas particularidades para a gente poder não correr o risco de perder ninguém. Carpini, tudo bem? Queria saber de você, primeiro sobre a mudança do Lucas, se tem mais precaução do que a necessidade de uma nova avaliação, olha essa saída, e também do nível de satisfação que você tem, não somente pelo resultado de 3 a 1, mas pelo desempenho daquilo que você trabalhou ao longo da semana para o resultado de hoje. O Lucas não preocupa, foi o cansaço mesmo, acho que ali foi o limite, o último sprint, o último suspiro. Se não fosse naquele momento, já estava prevista a troca, já estava quase dentro do que a gente programou para o volume dele, então não preocupa. A outra... O nível de satisfação, fantástico, não pelo resultado em si, claro que é uma chegada, e aqui a gente não é hipócrita, e eu não sou hipócrita, eu costumo falar aquilo que eu penso, gera uma desconfiança pela minha chegada, poxa, como vai ser o São Paulo do Carpini, treinador jovem, grandes medalhões, e talvez se a gente tivesse feito aqui um excelente jogo, como nós fizemos, o resultado não tivesse acontecido, teríamos algumas manchetes já prontas, e é natural, isso não é uma crítica não. É verdade. O fato é que isso também não muda nada, eu ainda procuro a minha afirmação, esse jogo já é história para contar, fazia tempo que o São Paulo não vencia em uma estreia, até onde eu sei, então são oportunidades, como eu falei, que a vida te dá, de fazer história, de ocupar os seus espaços, de mostrar a sua capacidade, e eu falei isso para eles, se a gente não fizer, outras pessoas vão ter oportunidade de fazer, então isso tudo foi muito bom, e como eu disse por diversas vezes, vou ser até repetitivo, a maneira que esse grupo me recebeu, e o quanto esses caras trabalham, hoje aqui, antes do jogo, até os jogadores, a maioria dos jogadores que, que puderam comparecer, mesmo que não estavam relacionados com essa partida, ajudando, dando uma palavra de incentivo, então isso foi fantástico para todos nós. A gente viu isso que ele está falando, o Rafinha estava no vestiário, o Nestor estava no vestiário, o Rafinha falou antes do jogo, falou que para os jogadores novos lá, que aqui é São Paulo, e que é time grande, então está bastante gente lá mesmo. Vamos lá. Parabéns pela estreia e pela primeira vitória, queria falar um pouquinho, possivelmente, sobre uma pequena dor de cabeça, boa, no bom sentido, claro, que você vai ter respeito nessa temporada, sobre o meio campista ofensivo, o cara que vai criar, nesse jogo de São Paulo, hoje a gente observou, que o Luciano começou pelo meio, você também citou esse Luciano, entre linhas, o Lucas caindo pela esquerda, mas construindo muito bem também pelo meio, recentemente a gente ouviu várias entrevistas dele, dizendo que ele se sentiria vontade de jogar centralizado, de construir também as oportunidades ofensivas do São Paulo, fora o Galopo, que depois de muito tempo voltou de lesão, Rames Rodrigues, que a gente não precisa nem citar muito, como você enxerga taticamente, dentro do que você pensa, esse São Paulo, e quem pode ser esse construtor ofensivo do tricolor? Obrigado. Eu acho que vai variar, de acordo com a característica do adversário e da competição, quando a gente precisar de um cara que rompe linhas com drible, com a velocidade, nós temos o Lucas, podemos voltar ele para essa função, um cara que distribui bem a bola, e tem a inteligência de achar os espaços, para mudar a bola de lado, para achar um passe de gol, esse cara é o Luciano, esse cara é o Rames, então a gente tem boas alternativas para isso, e eu nunca faço alguma situação, que eu não tenha trabalhado, e que eu entenda que no treino, não encaixou aquilo que eu imaginava, nós, por conhecer um pouco do Santo André, do elenco que foi montado, imaginávamos um volume ofensivo pelo lado esquerdo, a gente no comecinho do jogo insistia um pouco do lado contrário, quando nós trouxemos o jogo para o lado do Lucas e do Wellington, nós criamos as melhores situações, a roubada de bola do Luciano no pênalti, as diversas ultrapassagens do Wellington, então isso nos dá muita segurança, como eu disse, eu não faço nada sem treinar, e também não faço nada sem ouvir o feedback do atleta, que para mim é o mais importante, e eu conversei com o Lucas essa semana, e em específico nesse jogo, eu gostaria que ele fizesse essa função, que ele desempenhou hoje de maneira fantástica, indiscutível a capacidade técnica, física, a velocidade nos movimentos, um atleta de altíssimo nível, por isso que viveu grandes coisas assim na carreira, então ele se dispôs a fazer, ajudar, acho isso incrível, também a solidariedade, o compromisso que esses caras têm coletivamente, e com o São Paulo, então a gente tem diversos jogadores no setor ofensivo, que podem fazer várias funções, e de diversas maneiras a gente consegue distribuí-los também taticamente, em função daquilo que a gente vai enfrentar. Carpini, boa noite, Léo Lepre, da TV Globo, você falou do setor ofensivo, agora eu quero te levar para o outro lado do campo, para o setor defensivo de São Paulo, até porque, é claro, está no começo do seu trabalho, e alguns jogadores vão retornar, o lateral direito, o Rafinha provavelmente vai retornar, o Arboleda pode ser que retorne também, mas você perdeu, com relação ao time da temporada passada, dois titulares desse setor, o Beraldo na zaga, e o lateral esquerdo, o Caio Paulista. E eu queria que você fizesse uma análise, eu sei que é um começo de trabalho, mas tanto do Wellington, como você vê o Wellington para essa temporada, e também desse miolo de zaga, quem poderia formar uma dupla ali do lado do Arboleda, se você até de repente pensa em deslocar algum jogador de outro setor, um volante talvez, para fazer, às vezes, nessa impossibilidade de alguns zagueiros não atuarem. Obrigado. Esse, na verdade, nessa semana foi o maior desafio, em relação à equipe que vinha jogando, que terminou, pelo menos o ano jogando, foram três mudanças, o Diego, o Alan e o Igor, que vale ressaltar que acho que há nove, dez meses não faziam uma partida, e conseguiu atuar muito bem os 90 minutos, muito comprometido em tudo aquilo que foi proposto. 366 dias. Então a gente ganha mais uma alternativa. Em relação ao Wellington, eu vejo o Wellington, no início, quando eu acompanho alguns jogos, nós tivemos a oportunidade de nos enfrentarmos, até antes da lesão, ele sempre teve isso que ele teve hoje em alguns momentos. Eu acho que nós precisamos estimular e organizar, para que ele entregue o melhor nessa parte final dele. Ele é um cara que não só dá profundidade, não só cria situações ofensivas, ele tem a capacidade do drible, de achar passe por dentro, de uma triangulação, uma bola final muito boa. Então acho que, de maneira gradativa, ele vai voltar a ser, principalmente na parte ofensiva, pelo menos o que eu ouvi do Wellington lá atrás, quando ele surgiu muito agudo, muito ofensivo, e a gente quer muito isso dele, assim como o Igor tem pelo lado direito, e acaba sendo uma variação muito boa para nós, quando tem o Rafinha, quando tem o Igor, e o São Paulo ganha muito com isso. Em relação à nossa linha defensiva, nós temos o Ferraresi também, que hoje estava entre os relacionados, o Arboleda, que está nesse controle de carga. Então a gente tem diversas opções, acho que para definir agora, é muito difícil. Como eu falei, a gente não está buscando 11 atletas, estamos buscando um grupo ideal para todas as competições. E aí, o Diego hoje fazendo um grande jogo, não só pelo gol, mas pela imposição, esse ajuste que nós tivemos ofensivamente, por esses jogadores estarem acostumados, a estarem juntos, é o que faltou um pouco hoje na parte defensiva, em alguns momentos da nossa construção, em alguns movimentos, dentro daquilo que a gente pensou para a partida de hoje, que são coisas a serem ajustadas, e é perfeitamente normal, pela falta de conhecimento dentro do jogo, dessa linha montada. Então, a gente tem muitas opções em todos os setores. Talvez, como você falou, o lado esquerdo do Beraldo, talvez seja o lado que a gente sinta hoje um pouco mais. Era um zagueiro que conseguia, assim como o Rafinha faz pelo lado direito, organizar o time dali da primeira linha, achar passe, daqui a pouco quebrar uma linha dali de trás, e dali ele ter a capacidade de quase criar uma situação de gol. Então, essa é uma perda muito grande, mas que a gente vai buscar essas alternativas dentro do elenco. Oi, Carpini, boa noite, os rapazes aqui da TV Gazeta, parabéns pela estreia. Obrigado. Voltando um pouquinho na questão aí do Lucas, e na entrevista que ele deu, dizendo que prefere jogar pelo meio, hoje a gente viu um posicionamento dele do lado esquerdo, não tão espetado lá em cima da linha. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você acha que vai ser assim daqui pra frente o posicionamento dele, ou você ainda acha que é possível que ele jogue em algumas partidas como um ponta mais aberto lá pelo lado esquerdo ou até pelo lado direito? Bom, foi como eu disse anteriormente, acho que nós temos ali na frente, acho ou não, nós temos jogadores com capacidade de fazer mais de uma função, e o Lucas é um dessas situações. Mas para a partida de hoje, a gente entendeu que ali seria uma situação que nós poderíamos ter um pouco de vantagem sobre o adversário, ter dois caras que flutuassem entre linhas do lado contrário da bola, para a gente poder mudar um pouquinho os corredores e criar essas situações do volume ofensivo. Então, para a partida de hoje sim, para as próximas, nós temos o Lucas que começou de um lado, terminou pelo lado direito, terminou ano passado fazendo uma função centralizada, então, em diversas alternativas a gente consegue usar o Lucas, o Luciano, o Eric, talvez menos o Ferreira e o Elton Rato, que aí são caras que, bem habituados ao contrário. Cara, Pene, boa noite. Bruno de Ufrida, Djer, primeiro parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria voltar, por favor, no tema do Rames, porque quando saiu a lista de inscritos, a torcida fez alguns questionamentos, e algumas peças se encaixaram. O Rafinha ficou fora, a gente entendeu, porque ele ainda não poderia jogar hoje. O Luan, a gente sabia que antes da sua chegada, ele talvez fosse negociado. Mas o Rames levantou algumas dúvidas, porque é um jogador que, naturalmente, por todo o trabalho dele, o histórico dele, pode despertar interesse de outros clubes. E a gente fica com uma, analisa a possibilidade, de repente, São Paulo não querer gastar uma vaga, de repente, se ele não for ficar. Então, eu queria saber de você, o motivo dele não ter sido inscrito, já que você disse que conta com ele normalmente. E se você realmente conta com ele normalmente, se foi passada para você, que você pode contar com o Rames normalmente, porque a gente, a torcida, principalmente, ficou com essas dúvidas nos últimos dias. Muito obrigado, Capim. Imagina. É até bom que a gente esclarece nessas situações, para não ficar nada mal conversado. O regulamento da Federação Paulista, ele te permite, até o dia 16 de fevereiro, fazer as inscrições. Então, nós nos preocupamos em acelerar o processo de inscritos dos atletas que estariam aptos a atuar na primeira rodada. Então, nós, jogo a jogo, é natural que, à medida que essas cargas forem equilibradas, eles estiverem à disposição, vão ser inscritos e participar do processo. Então, foi perfeitamente normal. Não só o Rames, o Michel também não foi inscrito, o Rafinha não foi inscrito, então, não significa que eles não estão... O São Paulo conta com todos os atletas que estão hoje treinando no CP. O Nicão, que era um outro caso desses, como o do Luan, hoje estava na partida. O Luan também buscando o seu espaço. Então, a gente tem diversas opções. Em relação à inscrição, é apenas isso. Não temos a urgência, já que eles ainda não estão dentro das possibilidades físicas, dentro daquilo que o São Paulo programou para cada um desses atletas, para eles atuarem com segurança. Eu acho que esse é o mais importante. Carpini, boa noite. Explicado, né? Eu queria saber um pouco, você já falou muito de tática, de programação física, mas eu queria saber um pouco de você. Quando você entrou no ônibus para vir para o Morumbi hoje, para a sua estreia, sabendo que a casa estaria cheia, mais de 40 mil ingressos vendidos, eu queria saber o que passou pela sua cabeça, porque eu sei que um profissional, nesse momento, está muito concentrado, focado na partida, no plano traçado para essa partida, mas também não dá para deixar de lado a parte humana, a realização de um sonho, tudo isso que envolve a sua chegada ao São Paulo. Hoje você acordou, recebeu muita ligação, trocou muita mensagem, como foi o dia do Thiago Carpini e como será a noite do Thiago Carpini depois dessa ótima estreia, dessa ótima performance da equipe, uma vitória convincente e com o estádio lotado? Normalmente, esse trajeto até o estádio, a gente vem repensando tudo aquilo que nós fizemos, possibilidades de mexidas, alternativas para o jogo, mas hoje eu confesso que no momento que a gente entrou no ônibus de São Paulo, a gente foi saindo do CT sentido Morumbi, a gente começou a chegar próximo e sentiu o calor da torcida e foi um momento mágico para mim, com certeza eternizado na minha memória, esse momento da chegada e o momento quando eu comecei a subir a escada do Morumbi e vi o último anel tomado e o torcedor cantando, uma festa linda, confesso que eu arrepiei, a gente fica até emocionado, os olhos enchem de lágrimas, porque é um momento de muita satisfação, de uma conquista pessoal, profissional, só eu sei o que eu passei, o que eu construí, o que eu venho construindo para ter oportunidade, para Deus me abençoar dessa maneira e eu ter oportunidade de estar à frente de um clube como São Paulo e viver isso para mim foi um marco na minha vida, uma sensação que eu não vou esquecer nunca, minha chegada ao estádio e a subida ali nas escadas do Morumbi foi algo que a gente conteve um pouco, quando acabou o jogo eu falei um pouquinho com a minha esposa e ela me compartilhou a mesma sensação do primeiro gol, a gente comemorando o primeiro gol que é emocionante, então eu não falei com muita gente hoje não, eu sou um cara mais tranquilo, no dia do jogo eu procuro focar um pouco mais, um pouco mais não, todos os dias a gente tem que estar focando nos jogos porque a demanda é grande num clube desse tamanho, mas normalmente eu tenho o hábito, acho que é a melhor colocação, de falar com a minha família, só com os meus filhos, falar com a minha esposa e o pós-jogo agora minha cabeça já está em mirassol, eu já estou vivendo o próximo jogo, esse já ficou para trás, não tem muito tempo para... eu estou curtindo esse momento aqui, a gente está aqui batendo um papo e passa um filme na cabeça, então para mim é isso, eu não tenho muita euforia, eu não tenho muito entusiasmo porque o próximo passo agora é mais difícil, o próximo jogo é um adversário complicadíssimo que vem de uma sequência de elenco, de comando com o treinador, então a gente sabe da dificuldade que é jogar lá, então já está pensando no próximo passo, no volume de carga de cada atleta e na continuidade de São Paulo. E talvez agora, chegando em casa um pouquinho com a família, eu vou esfriar um pouquinho a cabeça assim, pelo menos me permitir por algum período fazer um retrospecto da minha chegada, da primeira semana, da chegada ao Morumbi, desse momento até o apito inicial, foi algo grandioso na minha vida, marcante. Encerramos então. Bom, e aí pessoal, gostaram? Eu achei legal a entrevista, foi esclarecedora, o cara humilde, a gente falou, sabe do tamanho da oportunidade que ele tem, do tamanho da chance que ele tem e a grande chance da carreira do cara, então eu acho que dentro de tudo que a gente estava esperando, ele falou da desconfiança, que ele até aceitou como normal, eu também acho que é normal, muitos de nós aqui conversamos na contratação dele, é, Barolo, tal, será que vai ser bom, uma aposta, será que é o novo Diniz? Eu falei, não, o Diniz já vinha com uma sequência de trabalhos que ele começava muito bem e depois caía, e o Carpini não, o contrário, o Carpini com menos clubes, ele fez dois trabalhos no Água Santa e no Juventude que ele começou crescendo, ele saiu em alta dos dois clubes, não saiu em baixa com o time na zona de rebaixamento, ele saiu em alta do Água Santa e saiu em alta do Juventude, então ele chegou de uma maneira diferente, talvez a semelhança pelas ideias de futebol, por ser um técnico jovem, tem 39 anos, tem um ano a mais só que o Rafinha, então, mas eu gostei, eu acho que a gente não podia começar melhor, o São Paulo fazia tempo, mesmo que ele estreava com vitória no Campeonato Paulista, fazia tempo que a atmosfera no Murumbi não estava como estava no sábado, principalmente por título da Copa do Brasil, eu acho que o grande choque para nós, torcedores, foi a saída do Dorival, mas ao mesmo tempo com a chegada do Carpini, depois de tudo que ele tem mostrado, tudo que ele tem falado, e eu acho que a gente foi muito atrás de informações sobre o Carpini quando ele chegou, inclusive eu indiquei para vocês entrevistas com os amigos, lá com o Duda Garbi, no YouTube, e a gente acompanhou mais o trabalho dele, foi olhar mais para o trabalho do Carpini, que a gente confesso que eu não olhava, eu acho que você também, o que a gente sabia do Carpini era muito pouco, mas eu acho que para esse início, o primeiro jogo, com a estreia, 45 mil pessoas no Murumbi, eu acho que não podia ser melhor, vamos ver amanhã contra o Mirasol, é o que ele falou, a trajetória é longa, falando do Ramos Rodrigues, eu achei importante explicar, então não tem nada a ver, eu acho que ele vai usar o Ramos Rodrigues, que ele gosta de meia sim, você vê como ele fez com o Nenê no Juventude, ele gosta, ele vai usar, o Ramos Rodrigues vai ser importante esse ano, eu tenho muita esperança nisso, mas deixa aí a sua opinião, se inscreva no canal, o canal Barolo Jogos perdeu mais de mil inscritos, nessa época de férias, que a gente não usou tanto o canal, eu não sei se as pessoas se desescrevem, ou se o YouTube desescreve, então eu peço para você olhar aí se você está inscrito, e se inscrever no canal, e à noite, às nove da noite, a gente volta, eu vou deixar aqui na janelinha o vídeo que eu gravei, com os melhores momentos do jogo, tá, e as camisas novas, o vídeo que vai entrar na janelinha agora, eu mostrei as camisas que eu comprei lá na São Paulo Mania, minhas dívidas que eu fiz lá, então eu vou deixar na janelinha, espero vocês às nove da noite, no Barolo Jogos, vídeos, já com o pré-jogo, porque amanhã já tem bola rolando, tá bom, uma ótima tarde, uma semana abençoada para você, que seja uma semana maravilhosa para a gente, ficar com Deus, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu quero ter razão, eu quero ser campeão, um abraço.